Tá com medo? Então o que vem? É sempre um prazer, uma luz que eu odeio Dinheiro é mato, é bom, Forrest Gump é mato, por mais fatos no som, mais som é f... Fala rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um vídeozinho top aqui pro canal Então já estoura o dedo do like, se inscreve no canal e tamo junto galera Então rapaziada, mano, no vídeo de hoje trago mais aquele vídeo top Basicamente é o seguinte, mano, fui pra roça com a Saveiro e ó a situação Tem uns vídeos que eu falei pra vocês que eu tinha que lavar Saveiro, mas ó aí Agora piorou de vez, rapaziada, piorou de vez, mano Ó a situação, ó o teto da bicha É o seguinte rapaziada, mano, o cara tinha furado o pneu comigo Tá até a roda dela aqui, ela tá com o step do like de lá O cara tinha furado o pneu comigo Eu aproveitei que tinha furado o pneu Eu fui abaixar a rosca dela de novo galera De novo abaixar a rosca dela Só pra ver como que ia ficar e tal E lembrando, ela tá sem ponta de eixo Então realmente eu baixei a Saveiro de novo Mano, baixei a Saveiro de novo Ela tá dessa alturinha A altura agradável de você andar Deixa eu ligar a luz aqui A altura agradável de você andar, tá ligado rapaziada? Eu fui pra roça com ela desse jeito rapaziada Dessa altura seca, desse jeito Fui e voltei Chegando lá, eu ia levantar o carro lá Mas acabou que não deu A gente rolou e ficou a noite Então eu resolvi vir embora pra casa Então foi isso, né mano? Basicamente é isso Olha a cor dessa placa rapaziada Nossa! Então a gente vai bater uma água nela Lavar, pulir, tudo certinho Mas lembrando rapaziada Aconteceu um fato que Infelizmente eu não queria que acontecesse Ninguém quer que aconteça, né mano? Que eu vou explicar melhor pra vocês Então foi o seguinte, mano Eu quero explicar pra vocês bem detalhado Porque isso é uma coisa realmente Foda Ruim Foi o seguinte, galera Meu carro tava assacionado lá na roça Parado num lugarzinho lá E o amigo meu Tem uma Saveiro Alta Uma G5 E acabou vindo De ré E ele tem um rabicho muito grande Essa aveira dele é alta A minha tava socada no chão lá na roça Rapaziada Ele acabou não vendo Essa aveira atrás Infelizmente Bateu Nela Gente Eu falo isso Infelizmente aconteceu isso Eu fico muito triste Muito Até eu fui embora naquela hora, mano Porque realmente É um fato que Mano, eu não dou conta, velho Não dou conta mesmo Eu sou um dono enjoado com o carro Sou enjoado mesmo Então, velho Aconteceu um negócio desse Eu só peguei Fiz uma corte Queira lá E vazei, mano Mas o cara é amigão meu Então A gente já combinou tudo certinho Vai pagar o conserto E tudo mais A saveiro dele nem encostou Porque o rabicho dele Que encostou na minha Rapaziada Então, mano Eu vou mostrar o estrago pra vocês Infelizmente Mas Acidentes acontecem, né Rapaziada Mano, não teve culpa Ele me pediu desculpa Então, mano Desculpado, molecão Olha aí Olha aí Rapaziada Mano Pra quem tá vendo, ó O rabicho dela Encostou aqui E afundou essa parte toda pra cá E essa lata é uca Essa lata daqui, né Olha aí, rapaziada Por sorte Não pegou na lata Da porta Não empenou nem nada Mas Olha aí De resto Na câmera não dá pra ver muito bem Mas olha aí O ângulo Tanto que fundou, rapaziada Ah, mano Infelizmente acontece, né E falar nisso Eu tenho que mexer nessa roda da frente Porque, olha Baixei ele Olha a roda Amanhã, segunda-feira Eu já vou mandar Consertar Esse amassado Já vou aproveitar Mandar o cara Dar uma analisada na frente Ver se a mucinética Tá tudo certinho Tudo ok Pra dar uma alinhada No carro também Porque, mano Não dá pra andar com o carro Desse jeito, tá ligado Comendo pneu Vou perder meus pneus Então, mano Vou já mandar alinhar Fazer tudo O trampo Tudo certinho E hoje a gente vai lavar o carro Rapaziada Vamos tentar arrumar Esse retrovisor Que tá meio solto Alguns detalhes do carro Tá ligado Então, vou olhar o óleo aqui Põe uma águinha no Vou ver se tá faltando óleo Água Essas coisas Que a gente costuma olhar, né Olha aqui Hein, rapaziada Fazer o que, né, mano Vou olhar isso Vou olhar isso tudo direitinho É... Ligado aqui Dá uma esquentadinha Que ela tá no álcool, né, rapaziada E bora com a costela Mais ou menos aqui Com a traseira aqui dentro Pra gente dar uma lavada nela Fechou então, rapaziada Só vamos Rapaziada, acabei comprando Alguns produtinhos Pra gente usar hoje na Sabero Comprei isso aqui, mano Pra lavagem aqui, ó Com cera Nem tá focando Mas, ó É um shampoo Com cera já Integrado nele Então, vamos lavar ela Depois passar isso aqui, ó Rapaziada Renovador Que negócio de passar no Pra passar no para-choque dela No retrovisor, etc Nas partes plásticas No painel Renovador, né, rapaziada Aquele Da parte plástica do carro Bora passar isso aí também Então, só bora arrumar os negócios aqui E só vamos, mano Lavar Essa branquinha aqui Que tá precisando Aí, rapaziada Depois de ter lavado o carro, mano Limpinho Limpinho Zero Chega a brilhar Chega a dar gosto, rapaziada Interior também Limpinho Tudo limpinho Cheiro Vamos dar uma voltinha Que o salão não é aberto Só pra ver como é que tá Tá ligado? Vamos lá na casa do amigo nosso Vê, parece que tem uns carros lá Se tiver uns carros lá Eu vou gravar pra vocês Eu acabei tirando O negócio ali da frente, ó Tá aqui bonitinho, rapaz É, rapaziada A joia aqui Amassada aqui É, mano, nós vamos parar aqui É o Braia É o Braia É o Braia Saber do Braia É o Braia no canal Rapaz, hoje tá cheio de saveiro, hein Puta que pariu O carro é uma liberada O que? Do carro é o que, hein? É o Braia É o Braia É, os caras vai tudo pra roça aí Situação Cê tá bem Precendo eu hoje, ó Hoje que eu fui lavar meu carro É, qual que é mais louco, hein, rapaziada G4 G4 Chufinha G4 G4 Desivado também Que modelo É, será que encosta? Cê tá doido, rapaziada Cê tá doido Ejetira do Essa é doido Ela é doido Eita da branquela, mano Eita da branquela, mano Meu Deus, tá andando de longa na aberta. Será que tem som aqui? Dois miligrados. A gente tem a linha próxima. Tampe aí pra nós. Pra pra eu nada. Tchau, rapaz. Com esse food support aqui, rapaz. E aí 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 Ah, não, rapaz. Você pagando a coca? Que milagre é esse, braio? Ah, vai tomar no cu. Que milagre é esse.